Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa neste momento da posse de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Você acompanha imagens ao vivo da Assembleia do Palácio Legislativo da Assembleia Nacional em Caracas, a chegada de Nicolás Maduro para a cerimônia, para que ele faça o seu juramento de posse. Nicolás Maduro venceu a eleição realizada no dia 14 de abril sobre o líder oposicionista Henrique Capriles. Ele obteve 50,66% dos votos frente aos 49,7% de Capriles. Você vê aí o candidato daqui a pouco vai tomar posse como presidente, Nicolás Maduro, cumprimentando os parlamentares, chegando à Assembleia da Venezuela. As galerias completamente cheias de pessoas que foram acompanhar a posse de Nicolás Maduro e também de parlamentares, a Assembleia está completamente lotada de pessoas que foram acompanhar a posse de Nicolás Maduro, inclusive dos presidentes da Unasul, que se reuniram para confirmar a presidência de Nicolás Maduro frente à Venezuela. Presidenta Dilma Rousseff foi à Venezuela especialmente para participar da posse de Nicolás Maduro. como você pode ver, ela está ali, vai participar ao lado do presidente da Bolívia, Evo Morales, da presidenta da Argentina, Cristina Kirchner e de outros líderes de outros países que foram para a cerimônia de posse de Nicolás Maduro. Também ao fundo é possível ver Raul Castro, presidente de Cuba, que está lá para a posse de Nicolás Maduro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.